Foram quase 50 horas de julgamento do Tribunal do Júri Popular em Caicó. Aqui, na sala do Tribunal do Júri, sentou o Banco dos Réus, o comerciante Laílson Lopes, o gordo da rodoviária. Ele foi julgado sob acusação de ser um dos mandantes da morte do jornalista F. Gomes. F. Gomes foi morto em 18 de outubro de 2010, em frente à sua residência, no bairro Paraíba, em Caicó. Por volta às 18 horas, no sábado, o juiz de avara criminal e presidente dos trabalhos, Luiz Cândido Vilaça, leu a sentença. Vamos acompanhar agora. Eu vou passar agora a leitura da sentença. Peço que todos permaneçam em ordem, como a ordem se encontra e sempre reinou nesse plenário. O Réu Laílson Lopes, conhecido como o gordo da rodoviária, qualificado nos autos, foi pronunciado como incursos nas sanções dos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Após a votação dos quesitos, entendeu o conselho de sentença, por maioria de votos, condenar o réu como incursos nas sanções dos incisos 2 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, afastando a qualificadora do inciso 1º do parágrafo 2º do mesmo artigo. Tendo em vista a decisão do Egrégio Conselho de Sentença, passo a dosimetria da pena. Desse modo, considerando as circunstâncias judiciais acima, examinadas, fixo a pena base em 21 anos de reclusão, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Verifico, por outro lado, que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena consistente na menor participação na atividade delituosa, prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, razão pela qual diminuiu a pena fixada em 1 terço, perfazendo a pena definitiva em 14 anos de reclusão, amiga de outras causas de aumento ou diminuição de pena. O acusado não poderá recorrer em liberdade, haja visto o fato de permanecido preso durante toda a tramitação do feito e não haver nenhum fato que justifique essa providência no presente momento. A pena deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do Código Penal. O advogado do réu, doutor Nesiano Ramos, disse a nossa reportagem que vai recorrer do resultado de 14 anos a cumprir em regime fechado contra o comerciante Laílson Lopes, o gordo da rodoviária. Você sabe a avaliação que eu tenho? O principal, depois que o juiz terminou de ler a sentença, é de que as pessoas saíram daqui sem ter certeza de que Laílson realmente tem participação nesse fato. É como se ele tivesse tido uma condenação porque tinha que ter, mas é como se não existisse uma convicção. A dúvida ficou, porque tudo que foi levantado em termos de acusação, de possíveis provas, nós conseguimos rebater. Então, é a avaliação que eu faço, aliás, eu já tinha dito isso anteriormente, esse júri não deveria ser em Caicó, o juiz chegou a se pronunciar nesse sentido, mas acabou sendo em Caicó, fazer o quê? De qualquer maneira, ele pegou metade da quantidade de anos que o outro acusado pegou anteriormente. Nós ainda vamos recorrer e eu tenho absoluta certeza de que a pena irá reduzir significativamente. Então, assim, nós vamos sair daqui, daqui a alguns minutos, com a lenda certeza do dever cumprido em sua plenitude de que somos vitoriosos. Podem ter certeza, nós fomos vitoriosos neste julgamento. O juiz de avara criminal, em Caicó, avaliou da seguinte forma o resultado do tribunal do júri. Veja, o resultado para a justiça, na verdade, a justiça não se incomoda, não há juízo de valor quanto à absolvição ou condenação. Na verdade, o que a justiça comemora nesse momento é o sucesso dos trabalhos. Conseguimos realizar, como você disse, quase 50 horas de trabalho, sem nenhuma normalidade, sem nenhum incidente, sem nenhum percalço de maior gravidade, e conseguimos entregar o resultado à sociedade de um júri popular isento, imparcial e correto, como manda a lei. Para o promotor público Geraldo Rufino, o Ministério Público ficou satisfeito, embora tenha tido a expectativa parcialmente atendida. Então, eu acho que nesse sentido aí, a decisão, ela vem dentro dessa expectativa. Se não foi a expectativa total que a gente tinha, mas foi uma expectativa parcialmente atendida. O Ministério Público não ficou completamente satisfeito com a justiça? Não, o Ministério Público entende o seguinte, o júri decidiu, nós vamos respeitar a decisão dos jurados. Eu, pelo menos, não vou recorrer. Doutor Jandui, pode ser que recorra, eu, de minha parte, não. Agora, não foi o que a gente pleiteou, mas foi o que os jurados entenderam. Então, a gente tem mais é que respeitar, virar essa página e seguir na nossa luta, inclusive com relação a outros acusados que também responderão à júri por esse processo. Para o irmão do jornalista F. Gomes, Ilmo Gomes, foi um momento difícil assistir a cada momento, a cada hora, o julgamento, na qual foi vítima o seu irmão jornalista F. Gomes. Ele que, como repórter, cobriu vários tribunais de júri e agora acabou sendo vítima nesse processo. O irmão, Ilmo Gomes, avaliou da seguinte forma. Muito difícil, muito difícil o trabalho que F. Gomes fazia, coberturas, júris, na área policial, como sempre fazia, e está nossa família agora sendo vítima, fomos vítimas do jeito que fomos, é muito terrível, muito complicado. E ele, logo ele, que foi um dos caras que mais defendeu, combateu, combateu, na verdade, combateu a criminalidade na nossa cidade. Ele era uma pessoa que combateu muito e foi vítima da bandidagem. O momento que você foi ouvido, o momento que você disse que para você a vida acabou, você continua sustentando isso? Para mim, acabou. Hoje, já sofri muito, mas minha vida se sustenta em um caquinho de telha que existe na minha casa, que é minha mãe, certo? Sustenta, a base é ela, sempre muito doente, chega para a gente, acalma a família, é ela quem dá força e é o alicerce, né? O alicerce de tudo. Taivilma e amigos do Rio Grande do Norte, o resultado, o Tribunal do Júri Popular aqui na cidade de Caicó, comerciante Laílson Lopes, o gordo da rodoviária, condenado há 14 anos a cumprir regime fechado. Antes, aqui em sido julgado e condenado, o executor do crime, o João Francisco dos Santos, conhecido como Dão, ele foi julgado ano passado, há pouco mais de 20 anos em cadeia. E agora, é esperar os próximos capítulos desse complicado processo, na qual foi vítima o jornalista F. Gomes. Com imagens de Jaime Dantas, apoio técnico de Juscelino Rodrigues, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.